Salve, salve galerinha! Bem-vindos ao canal do Xerati, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Galera, hoje aí estamos em um cenário local diferente aí, porque estamos mudando para outro local aqui todas as gravações. Estamos montando um estúdio aqui e vamos gravar aqui os viates por enquanto até a gente conseguir estabilizar tudo aqui. Então tá tudo bem, eu não improviso aqui, mas dá pra gente fazer. Beleza? Hoje vamos reagir em um som da Flori Ensen com Hank Porte, acho que é isso. Ela cantando Phantom of the Opera, eu já vi a versão do Nightwish com a Tarlia Turner, mas com a Flori Ensen eu nunca vi. Então, eu só vou deixar o recadinho, aquele recadinho básico pra todo mundo, que alguns reacts meus estão indo pro Coast TV, beleza? Porque lá eles não tem essa limitação de copyright que o YouTube tá tendo. Então tem, por exemplo, reacts que eu fiz da Lady Gaga, reacts que eu fiz do Justin Bieber e do Hell on Storm, e estão lá porque lá eles liberaram os reacts. Então dá uma... aí na descrição tem o link e um convite pra você fazer o cadastro, tá? Pra poder dar aquela bombadinha lá, a gente agradece. Então vamos hoje aí ver se React é um ao vivo, né? Em um programa de televisão e vamos dar uma olhadinha aí da... dessa versão da Flori Ensen aí, beleza? Então, sem mais delongas, 3, 2, 1... Bora pro React! Muito bom, galera! Deixa o seu like, sua inscrição, ativa o sininho e compartilha com seu amiguinho! Nossa, mano, que foda! Caralho, que voz é essa, irmão? Caralho, que voz é essa, irmão, que voz é essa, irmão, que voz é essa, irmão. Caralho, que voz é essa, irmão, 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 que Vem, vem, vem! Vem, vem! E a gente não vai se pegar um merda. Então, entra a ver essa entrada. E todas as suas fantasias Não sempre sabemos Que o homem Vai explodir a cabeça, parceiro Nossa, ela até encobre ela, velho Música Mano, não tem nem o que falar, velho Que bagulho é isso? Música Sing for me Sing my angel music Sing for me Sing for me Sing for me Sing for me Música Fiquei de boca aberta, não consegui nem falar nada E galera, se você curtiu também Esse som E curte a Flor Deixe seu comentário aí Compartilhe com seu amiguinho Para a gente tentar chegar aos meus inscritos aí Beleza? Muito obrigado Até agora E muito obrigado Deixe seu like, se inscreva Ative o sininho E muito obrigado E até o próximo react Tchau 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 Tchau